E aí Deus, DJ! Minha cara, autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro nas favelas, sou muito dia aceitado Antes teve alegria de caminhar no gelado Eu faço moração para uma santa profetora Mas sou interrompida de um indivíduo para a doura Enquanto os ricos moram numa casa de vela O pobre é iluminado e esculachado na favela Fico longe já não aguento mais essa onda de violência Com tanta autoridade um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero ser feliz Anda tranquilamente no papel onde eu respiro Eu quero poder me orgulhar De ter a confiança do pobre dentro do meu Mas eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz Quando eu moro em mim De poder me orgulhar De ter a confiança do pobre dentro do meu Cidade de Deus é o maior E se pergunta, pergunta, brinca pra quê? E se você for rolar uma zeirinha só É, você nunca mais vai esquecer Veja que eu vejo Quero pedindo nesse rapper então De verdade faz amor no coração Divertindo, é, me animando Lá, eu quero salvar essa banqueira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar valor A toda rapaziada Tem essa de inimigos Tem essa de alemão Vamos juntar e sou Pois somos irmãos Você, você brinca no vale Eu pergunto por que tem certeza Não sabe responder É, me tenta ter mulher e vai E canto de talão Mas eu me brinca Não vale a pena não Eu quero ouvir Joga bunda legal Bate muito batalha Joga bunda legal Bate muito batalha Deixa de roubeira Pare de grafia Vai tomar um banho E lava sua calcinha Todo mundo sabe Sabe de verdade Que tem vagabundas Enroladas na cidade Elas não fazem nada Só sabem confocar São mulheres civis Só tem que detonar São todas vagabundas Oh que fedorenta Mas na verdade Esse cheiro Ninguém aguenta Joga bunda legal Bate muito batalha Joga bunda legal Bate muito batalha DJ Quebra tudo Chega em mão